A paixão é pluminense e eu sou falenguista A existência é uma virtude, mas aqui ele existe Eu represento todos os considerados maluíticos Porque eu vejo diferente do restante do mundo Do lado da nossa vida, 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 vida Eu represento todos os considerados maluíticos Porque eu vejo diferente do restante do mundo Do lado da nossa vida, 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 vida Eu represento todos os considerados maluíticos Porque eu vejo diferente do restante do mundo Do lado da nossa vida, 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 vida Eu vejo diferente do restante do mundo Eu mudo por dentro, o pensamento violento te faz indetendo Procebo é lento, refém do esquecimento De dentro de um lugar nojento de assinamento Só lhe faltou sabedoria naquele momento Ao elemento, cabe a Deus fazer um julgamento Eu tive sempre atento a todo o acontecimento Sou meu fim valento, eu tenho um novo esquecimento Eu saio no talento, que me causava confrimento Já me vi no vento, caí no esquecimento Só que ele por dentro, não tem igual Só lhe faltando no fio que eu desço Mas no final, cara sozinho, cunhido ao relevo Pedindo a Deus que me encrasse a fé no teu dinheiro E eu que nunca fui, não gostava do gineiro Chorei com o que neste último depoimento E malhado no coração, nos negros da mesa A cura pra todos os mares, a viver o rolê E me agradeço mesmo, eu deixo aqui o meu legado E me agradeço mesmo, e deixo com a possibilidade O meu conhecimento, pois todos sabem na verdade Meio que eu levo E se escude... Eu te revesque o головão, eu te revesque ouition E se escude... Eu te revesque o головão, eu te revesque a сторонay E se escude... E se escude... E se escude, não Eu te revesque a limpa... E aí